Neste vídeo, você vai ver como acessar a Web of Science, especialmente para os usuários de instituições que estão no Brasil e que acessam através do portal de periódicos da CAPES. Para acessar a Web of Science, você tem que ir no site do portal de periódicos da CAPES, www.periódicos.capes.gov.br, mas não em qualquer computador. Você tem que estar no computador, ou dentro da instituição, ou em um acesso autorizado remoto. Pode ser da sua casa, pode ser de qualquer local, mas tem que ser uma modalidade específica para ser autorizado o acesso. No acesso local, que é quando você está na instituição, basta que você entre no computador, que seja da instituição, ou então até no seu próprio notebook, que você esteja numa rede Wi-Fi da instituição. Você vai verificar que aqui do lado esquerdo está dizendo que você está acessando este portal por o nome da instituição. Isso garante que você efetivamente está num acesso autorizado. Agora, se você está fora da sua instituição, você precisa de um acesso autorizado remoto, e o mais comum é o acesso CAF ou CAFÉ. Clique na opção e você receberá uma lista de instituições na sua tela, onde você deve procurar a instituição a qual você pertence. Clicando nessa instituição, dando um enviar, você vai ter uma tela específica da sua instituição, onde você vai colocar a sua autenticação. Pode ser o endereço de e-mail, pode ser um número de matrícula. Se você não souber, entre em contato com a biblioteca da sua instituição e eles poderão te dar mais detalhamento sobre isso. Uma vez que você tenha entrado nesse acesso autorizado, vamos para a base, acervo, lista de bases, e quando você clicar nessa opção de lista de bases, vai aparecer na sua tela um campo, onde você vai procurar pela lista, pela letra inicial, ou vai digitar o nome do recurso que você quer. No nosso caso, Web of Science. Colocando o nome do recurso, dê um enviar, e uma nova tela será mostrada, onde você vai validar o recurso que quer utilizar. Aqui está a lista, por exemplo, onde você localiza a Web of Science como a base que você quer utilizar. Agora, basta clicar em cima do nome dela e em outra aba será aberta a interface da base. Isso é muito fácil e é muito rápido. E com esse acesso, você já está totalmente em condições de fazer as pesquisas necessárias dentro da Web of Science. Agradecemos que você tenha assistido esse vídeo. Nós da Clarivate, que produzimos esses recursos e que são disponibilizados para você através do portal de periódicos da Capes, temos vários outros materiais e vídeos para cada vez ajudar mais que você possa usar os nossos recursos. Aqui também tem o e-mail do nosso suporte, caso você precise de alguma ajuda. Muito obrigada! E aí 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 E aí